Na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura de Araranguá realizou o lançamento do projeto de revitalização do antigo Hospital Bom Pastor, atualmente chamado de Unidade de Saúde Bom Pastor, englobando ainda a farmácia municipal, dentre outras atividades da área da saúde. O prefeito César César destacou a importância da reforma para o município. De que é a reforma total do Hospital Bom Pastor de Araranguá. É o postão, é uma unidade, hoje não é mais hospital, mas a gente continua chamando ele de hospital. Agora, com essa reforma, quem sabe lá na frente a gente não pode retornar ele como hospital municipal. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, e quem não teve, agora vai estar à disposição da mídia toda, o projeto que ficou lindíssimo. E, além de tudo, ele ficou muito bem elaborado na forma de entrar e sair. Por exemplo, hoje é tudo junto, a farmácia é separada, quem vem buscar remédio não precisa estar junto com as pessoas que estão com alguma enfermidade. Tem uma portaria especial para as crianças, outros para os adultos, enfim. A reforma total que a gente fala é toda a parte estrutural, telhado, a parte de lógica, a parte elétrica, piso. Enfim, para quem vê o projeto vai ver como está. Hoje, para nós, ela é uma situação muito complicada, porque ele está muito feio. A pessoa doente chega aqui, eu sempre brinco que um menino que é filho de um secretário, encontrou junto com ele e disse assim, botaram uma bomba lá dentro, parece que está tudo quebrado. E é mesmo, está horrível. E aquilo que está muito feio, se Deus quiser, vai ser transformado por uma coisa muito bonita, muito agradável, que quando a pessoa já chega aqui com um doente, com alguma enfermidade, ela tem que se deparar com uma edificação bonita, bem arrumada, limpa, porque aí ela se sente melhor e com certeza vai se recuperar da sua enfermidade mais rápido. Legenda Adriana Zanotto